Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu vim vos pedir ajuda e conselhos como só um amante de livros pode dar. Então, este vídeo é um bocadinho fora do âmbito normal, mas eu hoje deparei-me com uma situação que já vos vou descrever e pensei, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer, eu estou perto de se enlouquecer, estou prestes a pôr a minha carteira toda em risco e achei que as melhores pessoas para pedirem conselhos sobre livros é alguém que gosta de livros e que nos vai entender e vai entender se calhar o nosso dilema, porque o jogo de equilíbrio entre comprar livros e gastar dinheiro é sempre muito precário e muito complicado porque a maior parte das pessoas que adora ler está sempre a comprar livros e tem sempre aquela coisa de não posso comprar mais, já comprei muito este mês, etc, etc, etc. Eu até tenho sido mais ou menos equilibrada, tenho assim um limite na minha cabeça ok, este mês já comprei, já chega, há meses que eu não compro nada, vocês sabem que nem tenho tido grandes book hauls mas acontece que eu ontem à noite vi que vai sair uma coleção daquelas em fascículos, nas revistas de clássicos portanto chama-se Romances e Termos, é uma coleção da RBA, é daquelas coleções enormes e lindíssimas daquelas da gente olhar e ficar a babar, especialmente eu que adoro clássicos e o primeiro volume é logo Orgulho e Preconceito de Jane Austen para quem me segue aqui no canal sabe que Jane Austen é uma das minhas escrituras preferidas de sempre agora vocês perguntam, ah, precisas de outra edição de Jane Austen? porque não, não é? Jane Austen Jane Austen, não me importava ter os livros todos em várias edições aliás, eu devo dizer que Orgulho e Preconceito, eu acho que só tenho versão em inglês atualmente, nem sequer tenho em portuguesa portanto, seria um ponto a favor o que é que acontece? esta saga tem 46 volumes uma saga pequenina, estão a ver o primeiro volume é baratinho, 2,95 coisa pouca o segundo, 6,95 está bem os restantes são 10,95 cada um é verdade que 10,95 não é muito caro para um livro quem vê a média de preços de livros no mercado não é muito caro especialmente para um clássico, capa dura ainda por cima estas capas têm a peculiaridade de serem feitas à imagem dos seus primeiros lançamentos eu vou tentar deixar aí a imagem, eu fui ver o site e atenção, isto não é nenhum patrocínio nada do género sou só eu mesmo a conversar com vocês porque a capa de Orgulho e Preconceito original de 1885 foi a inspiração para a capa que estão a usar agora portanto é uma capa lindíssima, tem ilustrações por dentro tem um trabalhar no início de cada página eu gostava de saber até que ponto é que a tradução é boa ou fraca se alguém já tem os livros, já dê uma vista de olhos por favor diga-me porque qual é o meu problema? parte dos livros desta coleção eu já os tenho parte dos livros não tenho parte dos livros é a primeira vez que estão sendo editados em Portugal e alguns deles iam dando um ataque cardíaco quando vi não estou a brincar e eu fiquei a babar pela coleção só que, pelas minhas contas, a coleção inteira custará perto de 500€ é muito dinheiro e eu já tenho vários dos livros aqui referidos mas acho que é uma coleção lindíssima e eu adoraria tê-la mas ao mesmo tempo eu tenho aqui o meu bom senso de volta de mim de não deves, não deves para quê? vais comprar para quê? já tens tantos destes livros e a verdade é que eu tenho muitos destes livros então eu achei que seria interessante vir aqui conversar um bocadinho com vocês desabafar um bocadinho porque estou neste impasse compro, não compro, invisto, não invisto e vou-vos falar um bocadinho do que é que isto traz e porque é que eu estou assim tão, tão entusiasmada com estes livros então o primeiro lançamento, como já disse, é Orgolho e Preconceito uma das características é as ilustrações e estas capas que são lindíssimas mesmo só as imagens que eles têm já são suficiente para me deixarem a babar e vocês já sabem que eu adoro clássicos da literatura e eles vão publicar todas as obras de Jane Austen que já por si para mim é um incentivo incrível mas há algumas obras desta lista que eu já li que amei e que nunca foram publicadas em Portugal tanto quanto eu sei nunca nunca outros livros vários muitos para ser honesta bastante desta lista eu já os tenho tenho noutras edições alguns que não me importava absolutamente nada de ter noutra edição porque a edição que tenho tem algum problema e outros que eu já tenho e não tenho crítica nenhuma contra a minha edição então tenho aqui a minha cábula só para vos falar das obras que vão sair e vou vos dizer daqui o que é que eu já li e o que é que não li porque de facto há aqui coisas muito muito interessantes então primeiro livro Orgolho e Preconceito Jane Austen como vocês já sabem eu adore Jane Austen já o li é uma obra que adoro não tenho edição portuguesa por acaso só tenho edições em inglês gostava de ter uma edição em português aliás até há pouco tempo comprei a persuasão numa edição portuguesa boa porque de facto queria ter os clássicos de Jane Austen todos numa boa tradução e daí muita minha reticência com estas obras não sei a qualidade da tradução delas mas o primeiro Orgolho e Preconceito uma capa lindíssima e é o mais barato de 0,95 o segundo livro é o Montes Vendavais de Emily Bronte que eu tenho nas edições da Book It cá está ele esta é a minha edição não posso dizer que seja uma edição muito bem traduzida aliás nestes livros desta coleção é um bocadinho são um bocadinho irregulares há alguns livros que têm uma boa tradução e há outros que a tradução é horrível alguns são adulterados e tudo portanto não é uma tradução que eu recomendo muito mas a verdade é que eu já tenho o livro já li e gosto bastante a terceira entrega é as mulherzinhas e as mulherzinhas eu só tenho em inglês portanto seria daquelas coisas ter edição portuguesa e tal já li adoro gostaria de ler um dia destes claro que sim mas este eu tenho a entrega seguinte é Jane Eyre que eu também tenho nestas edições da Book It também não posso dizer que seja uma tradução para aí além mas não é daquelas que mais tem queixa e a quinta entrega é a sensibilidade e bom senso de Jane Austen que eu também não tenho em português portanto estamos a ver tudo aqui pontos para os pontos a favor para a compra a sexta entrega peço desculpa de olhar para baixo estou a ver aqui as entregas todas porque obviamente elas decorei a sexta entrega é a idade de inocência de Edith Wharton? não sei se é assim que se diz o último nome da senhora eu já li este livro mas não o tenho também gostei da leitura ainda não vi o filme por acaso sétima Emma Jane Austen esse eu tenho tenho também edições da Book It portanto esta é a capa do filme com a Guinette Paltrow e Emma não é o meu romance preferido de Jane Austen como muitos vocês já sabem mas tenho nesta edição depois Madame Bovary esse eu não tenho e não li e a seguir Abadia de Northanger de Jane Austen também e esse eu tenho e li e adoro também a desta edição também não tenho grandes queixas desta edição mas Jane Austen que tenho em português é quase todos desta edição da Book It e a seguir A Casa da Alegria também da Edith Wharton e eu não tenho nunca li não sei sobre o que é que fala portanto é um que eu não faço a mesma ideia a seguir Persuasão de Jane Austen e este eu tenho duas edições e a mais recente é uma edição melhorzinha que eu comprei não sei como é que é a tradução porque ainda não li mas ou melhor eu já li o livro só não li nesta edição que é da Presença e este eu comprei eu numa excelente promoção aliás comprei-o em segunda mão completamente novo penso que foi 7 euros ou coisa do género e portanto este eu tenho uma boa edição depois a continuação das minhas e minhas boas esposas que eu só tenho uma edição dos livros azul muito resumida e adaptada depois a letra encarnada de Nathaniel Hawthorne este eu tenho tenho esta edição aqui que é a tradução de Fernando Pessoa devo dizer eu testo este título encarnada o título original é de Scarlet Letter devia ser de letra escarlate mesmo tradução mais literal eu acho que fazia mais sentido mas tenho já li gosto muito a seguir um livro que me deixou super entusiasmada que é o professor de Charles de Bronte eu tenho a única edição deixa eu ver onde é que ele está está aqui publicado em Portugal que eu saiba esta única edição é uma edição horrível é mal de eu estar a dizer isto é mas olha-me para esta capa este é um romance do século 19 a capa não tem nada a ver spoiler alert e a tradução é bastante fraca e esta foi eu não sei se este não foi o primeiro romance que Charles de Bronte escreveu mas se não foi o primeiro foi dos primeiros e esta capa não tem mesmo nada a ver a tradução é bastante fraca eu fiquei super entusiasmada por eu estar em publicar outra versão e espero que de alguma forma a tradução seja melhor independentemente eu decidi comprar ou não porque a verdade é que o livro precisa de boas traduções de clássicos eu acho que toda a gente beneficia quando há boas traduções de clássicos em todo o lado a seguir há em dois volumes a Ana Karenina de Leo Tolstoy que eu já li adorei mas não tenho não tenho cópia portanto em dois volumes a seguir Mansell Park de Jane Austen eu também tenho The Book It eu adoro este livro vocês sabem portanto uma edição bonita todas as edições de Gin Austen ter edições bonitas de Gin Austen é sempre um motivo para gastar dinheiro não é sempre válido de seguida tem Agnes Grey da Ana Bronte e essa eu também tenho e esta é uma boa edição que é das livros da Europa América assim uma edição pequenina foi o primeiro livro das Bronte que eu li foi este foi comecei pela Irma que menos escreveu e gostei muito 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 mesmo mas esta é uma boa edição estas traduções da Europa América normalmente são muito 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 boas muito cuidadas os livros normalmente passam um bocadinho despercebidos porque normalmente são de boas são mais pequeninos mas são sempre traduções bastante boas e a seguir Longe da Multidão Thomas Hardy eu não tenho aqui mas eu vou deixar aqui a capa porque eu tenho comprei-o recentemente por 7 euros numa edição da Presença portanto estão a ver muitos desses que eu tenho a seguir Feira das Baidades de William Thackeray eu engasgo-me sempre a dizer o nome do senhor gostei imenso do livro e este vai ser publicado em dois volumes eu percebo porque o livro é um grande calhamaço não tenho grandes queixas desta edição eu gostei muito do livro se nunca leram é um que devem ler depois chegamos ao ponto em que o meu coração disparou porque eles vão publicar Cranford de Elizabeth Gaskell o meu coração ia saltando do peito de alegria vocês não estão a perceber Elizabeth Gaskell é uma autora que eu adoro é autora de Norte e Sul que é o único livro que está publicado dela em Portugal e que eu saiba o único livro que alguma vez foi publicado dela em Portugal Cranford é uma novela passada numa aldeia chamada Cranford e existe série protagonizada pela Judi Dench tem um elenco fenomenal teve duas temporadas porque tinha imenso sucesso e é uma série que além de seguir a história de Cranford mete outros contos de Elizabeth Gaskell lá pelo meio e portanto há personagens que aparecem que pertencem a outras histórias e as histórias cruzam-se e é uma série espetacular que se não ouviram eu recomendo e quando a vi sair em português apeteceu-me chorar de alegria juro-vos eu tenho esta edição em inglês Cranford and other stories portanto são contos Cranford a parte principal quase toda e depois contos o resto da história contos diversos eu não sei o que dizer mas que não seja eu gostava muito de ter edição portuguesa e de releirem português e fiquei felicíssima por finalmente esta autora estar a ter uma oportunidade a seguir outro que me deixou felicíssima Violete de Charlotte Pronte é uma edição que eu penso que só houve uma edição em português está juntada em todo o lado publicarem isto em português finalmente novamente é o dos poucos não sei se é o único de Charlotte Pronte que eu ainda não li mas se não é o único é dos poucos que eu ainda não li dela e super curiosa a seguir Amor e Amizade de Jane Austen também tenho obviamente também já li tenho esta edição muito boa da Relógio d'Água que tem a Jackie Gill e Amor e Amizade que foram histórias escritas na infância de Jane Austen eles chamam aqui só Amor e Amizade será que é só Amor e Amizade? porque Amor e Amizade é muito curto é um conto escrito por uma criança portanto será que haverá aqui mais contos? será que incluirá Lady Susan por exemplo? não sei dizer depois temos Verão de Edith Wharton e eu não li nem tenho nem nada A Dama das Camélias de Alexandre Dumas também nunca li eu só li mesmo os três mosqueteiros Perseguição de Louisa May Alcott fiquei Louisa May Alcott, Autora das Mulherzinhas mas eu tenho este livro na minha wishlist existem duas edições do momento vou deixar para ir as capas eu não me lembro de cor quais são as editoras mas existem duas no momento com este livro mas eu fico felicíssima por estarem a pegarem mais livros de Louisa May Alcott porque parece que Louisa May Alcott é só Mulherzinhas, é as Mulherzinhas, é as Mulherzinhas Louisa May Alcott descreveu tanta coisa por não pegar noutras coisas dela né depois Retrato de uma senhora em dois volumes de Henry James eu também já li este livro, também gostei bastante tem um filme com a Nicole Kidman mas não tem, não tem e não li em português portanto e a seguir, outro que eu ia desmaiar A Casa da Charneca de Elizabeth Casco mais um de Elizabeth Casco, nunca antes publicado em Portugal agora, eu não tenho certeza qual é o livro mas existe um chamado The Moreland Cottage poderá ser esse? pelos títulos parece-me o mais aproximado e esse, se for esse, é um que eu já li e é uma história deliciosa, assim tipo Cinderela, assim quase quando se faz as tornadas realidade e eu lembro de adorar o livro, portanto mas é Elizabeth Casco estranho eles não publicarem aqui o Norte e Sul se tivessem publicado eu também não estava aqui a falar com vocês eu já tinha ido inventar, já comprava, já reservava, já era tudo e mesmo os outros livros mais famosos de Elizabeth Casco Wives and Daughters, portanto Esposas e Filhas o Ruth, que foi um que também a celebrou há vários que a celebraram, ela tem imensas obras e que nunca foram três vezes para Portugal portanto, mas bom, Baby Steps, devagarinho já vai aqui alguma coisa a seguir, outro que me deixou felicíssima uma rapariga à moda antiga de Louisa May Alcott gente, eu tenho este livro na única edição portuguesa que existiu alguma vez eu penso que esta edição também foi de uma revista e eu comprei isto todos em segunda mão e aqui está eu esta é uma história deliciosa também de Louisa May Alcott muito do género das minhasinhas e só existe mesmo esta coleção que eu, lá está, acredito que foi de uma revista mas não tenho certeza e, olha, felicíssima por estarem a publicar a seguir, A Pequena Fadette de George Sand nunca ouviu falar, não faço a mínima ideia e já viram que destes todos, eu conheço os de todos não conheço, digam-me aí embaixo se é bom, se é mau, se, não sei se é super conhecido, eu devia conhecer a seguir, Shirley em dois volumes de Charlotte Pronte também tenho e este é daqueles que a tradução é bastante fraca mesma coleção, estão a ver este é daqueles que me costumam mesmo avançar a tradução é mesmo complicada de seguir não sei como é que as pessoas às vezes traduzem e não dá quase para ler não gostei muito da história talvez por causa da tradução mas se fosse uma boa tradução daria sem dúvida uma segunda oportunidade depois, Effie Brist de Theodore Fontaine não faço a mínima ideia, eu nunca ouvi falar Middlemarts de George Eliot quero, 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 quero muito vai ser publicado em dois volumes e edição da Relógia da Agua Tanda Esgotada e eu penso que as outras também portanto, mas eu queria, eu gostava eu gostava de ler este a seguir, Indiana de George Sand novamente o mesmo autor não faço a mínima ideia, não o conheço e depois, um que eu olhei eu li uma vez eu li a segunda vez o título eu li a terceira eu não estou a falar a sério eu estava sentada se não caia para o lado juros os mal casados da Emily Eden gente eu encontrei esta autora a primeira vez à procura de livros semelhantes a Jane Austen eu pesquisei mesmo na net escrita semelhante a Jane Austen porque Jane Austen escreveu numa época em que houve muitos excelentes escritores de certeza que haveria para aí escritores que eu não conhecia com estilos de escritas semelhantes e vim ter a Emily Eden e li dois livros dela logo à partida não sei se li mais mas li pelo menos esses dois que foi The Semidetached House e The Semidetached Couple este é o casal separado portanto, os mal casados em português eu adorei estes livros eu adorei a escrita é tal e qual a Jane Austen eu fiquei apaixonadíssima pela história pela escrita e com vontade de reler que mal acabei quando eu vi que ia ser publicada em Portugal uma autora que nunca foi publicada em Portugal eu delerei lerei mesmo com isto e parece que estou a fazer propaganda não estou estou mesmo a pedir a vossa opinião e a tentar pôr-vos um bocadinho a vocês no meu papel e a seguir Silas Marner de George Eliot também este eu não conheço dela O Segredo Terrível de Mary Elizabeth Braden também não conheço penso eu Amor que Mata de Matilde Serau Serau? também não conheço e depois O Moinho na Verde de Foz de George Eliot este eu tenho e tenho numa boa edição pôs eu aqui ainda agora e já não sei deles tenho demasiados livros à minha volta cá está ele portanto da Relógio d'Água apanhei eu também numa promoção muito boa e a gente sabe que a Relógio d'Água costuma ter bastante qualidade de tradução gostei muito da história mas foi uma edição completamente diferente do que eu tinha previsto quem leu acho que vai entender mas isto eu tenho e já li e a seguir o que é que eles vão publicar mesmo? Papá das Pernas Altas gente que eu saiba só houve duas edições de Papá das Pernas Altas em português esta que foi também numa revista como o outro que eu vos mostrei ainda há pouco e uma antiga que eu sei que pelo menos essa existiu que a minha mãe tem portanto é possível que alguns destes tenham sido publicados assim antes de haver códigos de barras antes de serem possível contar contabilizar e pô-los na internet mas estas são as duas únicas cópias que eu conheço de Papá das Pernas Altas em português de Portugal eu fiquei delirante só tenho pena deles não publicarem a continuação porque a única cópia ou a única versão da continuação que existe é esta também desta revista e eu tenho pena ser a única versão apesar que o primeiro é muito melhor que o segundo mesmo as minhas elas só vão publicar os dois primeiros e eu gostava que alguma editora pegasse no terceiro e no quarto o quarto nunca sequer foi publicado nenhuma vez em Portugal portanto é pena e por último para terminarmos assim em beleza Amor de Predição de Camilo Castelo Branco que eu já li mas não tenho portanto estes são os 45 eu acho que há um bocado disse 46 mas são 45 volumes com preços não são assim tão caros mas que no total me gostariam a minha carteira toda seria capaz de ter que deixar de comer durante uns meses obviamente que estou a brincar mas estou um bocadinho a desabafar convosco vocês alguma vez estiveram nesta situação já tinham visto esta coleção ficaram igualmente apaixonados por alguma coleção e começaram a ser contas à vida e a pensar meu Deus em que é que eu me fui meter o meu dilema aqui é eu ter tantos destes livros eu penso que se tivesse muito menos ou se fossem se calhar livros só avulso que eu comprasse só este e aquele e eu sei que eu posso pedir só entrega 3 e entrega 4 mas são sempre com conjuntos de livros as entregas vêm com a partir de certo ponto vêm com 3 ou 4 livros de entrega e para ter alguns que já tenho e outros que não tenho adoraria fazer uma coleção deste género as capas são lindíssimas mais uma vez e exito em relação à tradução porque não sei se a tradução é boa e ao mesmo tempo estes livros que eu vos falei Elizabeth Caskell já não sei como é que chamaram Os Mal Casados eu adoraria tê-los nas minhas mãos portanto vim um bocadinho desabafar com vocês acho que este é um vídeo um bocadinho estranho um bocadinho por todo lado não foi absolutamente nada plareado estou mesmo só a conversar com vocês e a partilhar aqui as minhas indecisões todas digam-me se acham que eu devia avançar se acham que vale a pena se acham que não compensa porque já li uma grande quantidade de livros eu posso deixar por aí a quantidade de livros que já li destes todos e a quantidade que tenho que já tenho destes apesar que alguns deles são traduções um bocadinho mais fracas e que não me importaria de ter uma melhor versão deles mas sem dúvida que é uma coleção lindíssima e só tenho a dar parabéns aqui à RBA porque ter esta iniciativa de pegar em clássicos clássicos que nunca foram publicados antes e disponibilizá-los para as pessoas poderem comprar acho que isso é incrível é incrível e independentemente de eu comprar ou não eu fico super super feliz porque acho que Portugal ficou um lugar melhor só por ter estas versões e se vocês tiverem a fazer esta coleção prestem atenção a estes que eu vos disse da Elizabeth Gaskell e da Emily dê-me por favor porque são incríveis deixem-me aí nos comentários a vossa opinião se acham que eu devia mesmo comprar se acham que eu me devia afastar da tentação e estar quieta porque já tenho muita coisa se acham que eu devia aguardar para mais tarde tentar encontrar quem sabe em segunda mão alguém que venda essas cópias específicas que eu não tenho e que eu até gostaria de ter deixem-me tudo aí na caixa de comentários e obrigada pela vossa ajuda e peço desculpa se o vídeo é assim um bocadinho confuso comigo a falar não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo se por acaso gostaram de me ouvir aqui a falar sobre os livros e sobre a minha paixão e sobre eu estar completamente perdida não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos que também estão indecisos só onde comprar esta coleção e de subscrever o canal para estarem sempre a par das novidades e eu vejo-vos a todos no próximo vídeo até lá fiquem bem e boas leituras